Fala pessoal, aqui é o Rafael e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o PPP do IBGE na prática. Antes vamos fazer uma breve introdução aqui do que é o PPP. O PPP nada mais é do que um serviço de processamento de dados de um equipamento de um arquivo estático, um arquivo Heinex de receptores GNSS, que a gente normalmente trabalha com esses equipamentos para fazer serviços de topografia, georreferenciamento, levantamento de ar, etc. Então a gente só vai fazer esse PPP quando a gente não tem o conhecimento da base que a gente estava lá em campo. Vamos imaginar que você foi convidado para fazer um serviço de georreferenciamento, você chegou lá naquela área, ela é uma área nova para você. Então você tem que implantar uma base para você fazer a sua base de apoio para poder processar os seus arquivos do rover. Então você chegou lá naquela base, você implantou essa base, você está criando uma base nova, então você materializou ela, colocou um marco, um piquete, materializou do jeito que você quis e deixou o seu equipamento receptor coletando o arquivo estático lá naquele momento. Então naquele momento coletando o arquivo estático, independente do tempo que você for ficar, ele vai ficar armazenando informações de satélite aqui. E nesse armazenamento, naquele momento que ele está ali recebendo o sinal, ele está trabalhando no método absoluto. O método absoluto é coordenado sem a correção, que te dá uma média de erro de 2 a 5 metros. Então com esse arquivo armazenado, a gente vai ter um arquivo estático que a gente vai enviar para o PPP para ele fazer um pós-processamento dos dados estáticos para corrigir a nossa coordenada, fazer todo o ajuste para obter uma coordenada precisa, para aí sim a gente processar os nossos arquivos do rover. Certo? Até aqui tudo bem? Então a gente só vai fazer o PPP quando a gente quer fazer um transporte coordenado em um ponto novo. E é isso que a gente vai fazer agora. Só que para o PPP, a gente tem algumas regrinhas que você tem que se atentar, que é ter o seu arquivo estático transformado em Hynix, que o Hynix é a leitura, um arquivo universal de GPS. Cada arquivo, cada equipamento tem o seu arquivo nativo da sua marca. O meu aqui é o T300 da marca Connav, ele gera o arquivo CND, os arquivos da Topcon geram os arquivos TPS, os arquivos da Trimble, da Leica e todos os outros, geram os arquivos nativos dele, você tem que transformar em Hynix para poder jogar no PPP lá. E a gente vai fazer isso na prática agora, vou parar de falar um pouco aqui, vamos lá para a prática, vou reduzir. Então eu já tenho o arquivo estático, está aqui o arquivo brutus, o meu arquivo estático nativo eu transformei ele em Hynix, todos esses arquivos aqui estão transformados em Hynix. Se você não viu a aula de transformação em Hynix, volta aí umas três aulas aí no nosso curso aqui do GPSRTK, que você vai ver como é que faz a transformação. E a gente vai utilizar sempre esse arquivo aqui com a observação O, está vendo? Ele tem um símbolo ONLG, está vendo aqui no final? Então o O é o arquivo de observação, é ele que a gente vai jogar no IBGE. E esse arquivo, eu não lembro qual é a regra do IBGE, mas não pode ser muito grande. Se eu não me engano, não pode passar de 20 MB para ele poder processar os dados. Se ele passar, ele vai te avisar se tem alguma coisa errada ou não. Então, bom, eu já tenho o meu arquivo Hynix, O próximo passo agora é exatamente abrir o seu Google. Eu vou voltar aqui, eu vou abrir o Google. Abre o Google aí, vem aqui no barra de navegador, escreve PPP IBGE. Esse é o nome, aperta Enter. E aí ele vai aparecer aqui, o primeiro cara, Serviço Online para Pós-Processamento de Dados do IBGE. Vamos clicar nele, você sempre procura aqui, ibge.gov.br. Esse é o site dos caras, ibge.gov.br. E a gente está dentro do serviço PPP. Dá uma lida aqui, para você entender um pouco melhor como é que funciona o PPP, etc. Mas para ir na prática, a gente vai vir direto aqui em Processar os Dados. Está vendo aqui, Processar os Dados. Clicou aqui, ele sempre é muito intuitivo, eles fizeram uma ferramenta muito prática realmente. E é o seguinte, você vai lendo aí, se você tiver alguma dúvida, para você poder operacionalizar aí o seu pós-processamento. Aqui ele fala para você ajudar o IBGE a ajustar os pontos dele. Se você, por exemplo, estacionar o seu ponto base em algum ponto reconhecido pelo IBGE, normalmente vai ter uma chapinha identificando, ah, é ponto do IBGE, se é RN, se é algum ponto importante do IBGE. Ele fala para você identificar o código dessa chapinha, para eles casarem os dados e cruzarem os dados que você obteve, para poder melhorar, fazer uma melhoria da rede do IBGE. Então ele solicita para isso. Se você não estacionar em nenhum ponto do IBGE, esquece isso daqui. O próximo passo é a gente definir aqui ele como arquivo estático, correto? E aqui do lado, escolher arquivo, a gente vai clicar e selecionar aquele arquivo que eu tinha te mostrado. O meu está na área de trabalho, arquivos brutos, base e esse cara aqui, arquivo O. Está vendo? E isso daqui eu expliquei exatamente o que é essa nomeação dele aqui na aula de descarregar o arquivo. Também se você tiver dúvidas, você volta lá para você entender o que significa toda essa numeração aqui, só para você ter esse conhecimento. Selecionou o arquivo, eu sei onde está o meu arquivo, você tem que saber onde está o seu aí para você localizar ele dentro do seu computador aí. Vou clicar aqui em abrir, tá? Aqui embaixo, é muito importante essas informações. No momento de você transformar em Hynix, você pode configurar o Hynix com o tipo da antena correta. A altura da antena também. Se você configurou o Hynix com a altura da antena correta, você não precisa colocar essas informações aqui. Vou te mostrar, vou abrir o software CRU aqui, que é onde a gente transforma os arquivos Hynix da ConNav, que é o seguinte, esse daqui é o arquivo Hynix. E aí, no momento de eu transformar, eu coloquei a altura do receptor, 1.570. E aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em antena, eu configurei também a antena do meu receptor, CNTT 300, 9 aqui na frente. Mas o que importa é esse daqui, CNTT 300. Então, quando eu transformei o Hynix, eu já dei para eles as informações da altura do meu receptor e da antena. Como eu fiz isso, eu não vou mexer nisso daqui, eu não vou alterar o Hynix e não vou alterar a altura da antena. Agora, se você não colocou essas informações, eu sugiro que você venha aqui, escolha o nome da sua antena e coloque a altura que você desejar, a altura que você teve lá em campo, e aí você marca essa informação. A altura da antena somente será alterada se essa caixa estiver marcada. Então, vamos supor que você colocou aqui a altura e não marcou essa caixa, ele não vai considerar. Agora, se você alterou lá no Hynix e alterou aqui também, você tem que tomar muito cuidado porque a altura vai dobrar de tamanho ou reduzir, dependendo da altura que você colocar. Eu vou colocar aqui zero, não vou alterar porque eu alterei o meu Hynix. Vou colocar um e-mail aqui para mim poder receber as informações do IBGE. Feito isso, você só vem aqui e clica em processar os dados. E ele vai te dando um relatório do resultado do processamento. Se der algum erro, ele vai aparecer aqui embaixo. Se tiver que alterar alguma informação, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, ele vai estar dando um resultado aqui embaixo também. Aguardando o IBGE. Aqui, o arquivo... Aí você dá uma lida. Arquivo transferido com sucesso. Verificando, iniciando o processamento dos dados. Primeiro arquivo, processamento, arquivo processado corretamente. Fim do processamento. Se der algum erro, ele vai falar aqui. Terminou? Você clica aqui. Clique aqui para transferir o arquivo com os resultados. Cliquei aqui. Vamos abrir essa informação. Eu vou abrir aqui. Ele vai aparecer no meu download. Só para você ver o que é esse arquivo. Vou abrir ele. E o arquivo principal é esse arquivo PDF. PDF, onde contém as informações necessárias que foi realmente ajustada. A coordenada dele precisa e o desvio que ele teve. Então, a partir disso, se a gente for voltar lá na área. Se a gente for processar os nossos arquivos do rover. Se a gente for fazer qualquer outra coisa com aquela base. A gente já tem as coordenadas dela. Então, se você for voltar lá com o RTK, por exemplo. Você já tem essas coordenadas. Você pode configurar a sua base do RTK com essas informações. Agora, se você for trabalhar com o pós-processado. Também, você não precisa mais fazer o PPP. Mesmo assim, ao mesmo tempo. Você precisa arquivar o arquivo da base. Se você for voltar lá de novo. Para processar os arquivos do rover. Beleza? Os arquivos aqui que a gente vai utilizar. As coordenadas são esses caras aqui. Está até escrito aqui. É a que deve ser utilizada. E as coordenadas normalmente que a gente utiliza é UTM. Mas tem a latitude e longitude também. Está vendo? Mas a gente tem aqui as informações. O desvio que a gente teve. Na coordenada N, 2 milímetros. Na coordenada S, 4 milímetros. Na altitude, 7 milímetros. E quando você está utilizando a informação da altura do GPS. Você tem que usar essa altura. A altura geoidal. Beleza? Que é as informações referentes ao receptor. Da altitude dele. Então, foi isso. Até mesmo se você quiser. Tem aqui o arquivo KML. Para você poder verificar onde caiu esse arquivo. Se está tudo correto. Se está na área correta. Você pode abrir aqui. Vamos abrir ele. Só para você ver rapidinho. Ele vai te jogar lá automaticamente. E aí, tem outra maneira de você fazer esse processamento de dados? Tem. Você poderia, por exemplo. Está dentro da propriedade. Dentro da sede. Está certa a posição. Então, eu já tenho a coordenada da minha base. Eu poderia processar os dados do meu rover nesse momento. Ou voltar lá para trabalhar com o RTK. Ou voltar lá para fazer qualquer outro tipo de coisa. E depois a minha coordenada, a minha base aqui está com a coordenada precisa. Aí você sempre vai usar essas coordenadas desse relatório. Beleza? E aí, outra maneira de fazer isso também. É utilizando o software CompasSolution. Que é da Connav. Que é esse cara aqui. Deixa eu minimizar todo mundo. Esse cara aqui. Que aí a gente consegue fazer o processamento de dados. Só que a gente tem que coletar. Coletar as bases do IBGE próxima. E a gente faz um transporte coordenado mais manual. O IBGE, a vantagem do IBGE é porque ele é mais prático. Mais rápido. Então, a gente vai ver esse transporte coordenado com o CompasSolution na parte mais avançada de processamento de dados. Beleza? Então, foi esse o vídeo aí que eu queria passar para vocês. Do PPP na prática. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí. Dá um joinha nesse vídeo. Faz um comentário aí que você quiser nesse vídeo. Um abraço e até a próxima aula.